Estamos aqui na Rua São Paulo acompanhando o serviço de drenagem e esgotamento sanitário do bairro Ouro Verde. Esta é uma obra que vai trazer um transtorno para as pessoas inicialmente, mas depois trará um benefício permanente que é trazer esgoto e pavimentação para o bairro Ouro Verde. Por isso estamos aqui com o deputado Eduardo Salles visitando e agradecendo ele por esse esforço e trazer essa importante obra para o bairro Ouro Verde e para o nosso município de Barra do Chota. Parabéns, Oberdã. A gente vê, Nael, que isso aqui é um canteiro de obras. A gente olha Barra do Chota hoje, Demi, e é um canteiro de obras. Parabéns pelo esforço de vocês, nosso e do nosso governador Rui Costa. Parabéns aí, parabéns a toda a população de Barra do Chota. Parabéns.